E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal do Mikezinho pra poder reagir à música dele do Mikezinho, Major RD e Andrade. A música se chama Lupa do Vilão, produção Greasy e Matching Volker, tá ligado? Vamos aqui pro modo de reedicot, se inscreva, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Então, eu tomo baixo um pouquinho aí e se inscreve. E é nóis, tá ligado? Então, dá uma olhadinha aí no canal, se inscreve. Dá uma olhadinha no meu canal do cinema também, lá eu falo de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop do Gigi Anacora, é incrível. Tanto esse quanto aquele. Então, vamos lá, em 3, 2, 1... Qual o combo de Jack? Gravadoras querendo meu rec, mais uma track, bom. Nunca vi tanto piques na conta. Isso atrai muitos olhares de uns mano que eu nunca vi. Pra que vou copiar flow de quem nunca estourou um hit? Coitado, vi só de combo, passe com algum chute, bitch. Já tive dor de cabeça, hoje nós dropa, benegrefe. Fera, não é passe no bairro, foto no telão da Times Square. Hater, top, tu não cry. Post-pad, prévia na live, yeah. Caralho, não me lembra, tá ligado? Esses moleque aí de batalha que acha que pode fazer trap, mano. Qual foda? Fudei, mano. Parece gravado no centro de São Paulo, não sei se é. Que paparazzi vende, prato e prato pra minha mãe, onde milho é pro meu pai. E pra minha B, eu comprei bolsa lá na Fendi. Ela pede pra eu botar com força que ela atende, gosta. Mas quando eu faço assim, roupa na droga eles aprendem. Como faz que é ser igual a mim. Isso que é foda, afinal, os que não curte pagam a simpatia. Então vê se vigia legal, se cê não gosta da banca nem pio. Já multa lá no terminal, virou as multa que tem no meu. Que a noz pisa bem na marginal. Sabor na estação, hoje meus pit é o trem. Sai da frente, lupa do vilão na face e a vida tem faz. Desavisa pros arrombar que eu tô bem. Sabor na estação, hoje meus pit é o trem. Sai da frente, lupa do vilão na face e a vida tem faz. Desavisa pros arrombar que eu tô bem. Salvo pelo bombo, ninguém vigarista pegue o combo. Foda-se tua vida, bóz o tombo. O preço da fama vale o combo. Camarote é o grifo da bercombre. Só que a vida cobre, logo tu descobre. Que se eu te ver no mic eu assombo. Acabo com teu hype no sopro. Vira o lendo ou conta do folclore. Cê vai morrer pobre. Só por ser o ser humano escroto. Limou pra cacete, bota o capacete e corre. Tem marro naquela que o Freud canta que ouve. Hip hop treme, terra feita e terremoto. Com meu pai bolado, me defendendo dos outros. Só demonstra sentimento quando alguém morre. Tô entendendo com propósito do cacaroto. Bebe e fala merda que aconselho é tomar dóli. Tem que ter metade que eu tô esperando no topo. Pulei estação hoje, minha tropa toda é o trem. Sai da frente. Rida bandida fazendo hit. Eu tô vivendo no limite, mas avisa que eu tô bem. Já vistei o caixão e o teu velor é sem ninguém. Sai da frente. Toda vez que eu rima eu faço o hino. Então é menino, sabe rã. Sai da frente. Sai de novo. É claro que eu tô bem. Sai da frente. Lufa do vilão na face. A vida tem fácil. Desavisa pros arrombar que eu tô bem. Sação hoje. Meus piti é o trem. Sai da frente. Lufa do vilão na face. A vida tem fácil. Desavisa pros arrombar que eu tô bem. Muito maneiro, né? Duas luzinhas ali. Uns uptures, eu acho. Aldeia Filmes, tá ligado? Aí, botaram o RD em cima do Andai Mimermo. Como é que ele subiu ali, meu querido? Tá ligado? Muito massa, hein? Gostei demais, tá ligado? Vamos lá. Tem aqui a ficha técnica. Composição aí. Mikezinho, Major RD e Andrade. Tá ligado? Do beat do Grease. Mate Invoker também. Mixagem e masterização do Grease. Realização Aldeia Records. Parabéns pra todo mundo que fez a parada aí. A galera que fez o videoclipe que ficou bem massa, tá ligado? Principalmente esses filtros que eles usaram na edição aí. Mas a captação ficou bem maneira também, tá ligado? Curti demais a vibe dos moleques ali na rua. Trocando ideia, cantando e esse bagulho aí mesmo. Mano, muito da hora. O som é que está cada vez mais solto no rolê. É impressionante, tá ligado? Ele tá tirando onda nas últimas músicas que eu venho reagindo dele aqui. Então, muito maneiro. O Andrade chegou muito bem no som também. E o RD Monstrão não tem nem como falar, tá ligado? Me diz aí o que você achou da música. O que você achou da minha reação. Vou trocar as ideias aqui nos comentários. E fala pra mim qual o próximo som que eu trazer aqui no canal. E conheço meu canal de cinema também. Link na descrição aparecendo no final pra vocês. Beijo na bunda. Até a próxima. Conta lá e compartilha. Vocês são incríveis e maravilhosos. E tchau, tchau.